E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje é para falar da JVC-GYHM250AU. Nem preciso falar para vocês que além de 4K, de gravar em Full HD, ter um sensor, uma resolução maravilhosa, 4K com preço de Full HD, isso eu não vou falar. Hoje eu vou falar da facilidade de transmissão. Vamos mostrar como é que ela transmite. Eu vou fazer uma transmissão aqui para o YouTube via wireless. Ela está com esse acessório aqui, você encontra na Sigma os acessórios compatíveis com ela para fazer streaming direto. Vamos dar uma olhadinha como é simples. Vou entrar em alguns menus aqui da câmera. System, Network, Network, On, já está. Vamos entrar aqui em Connection Setup. Vamos fazer uma conexão pelo Wizard. Ela já, o adaptador dela, ela já identificou que está com uma wireless. Vamos fazer aqui uma conexão para o nosso ponto de acesso aqui. E vamos mandar procurar os Wi-Fi próximos. Aí, encontrou logo de cara o RAC Sigma. E agora, temos que colocar uma senha facílima do nosso RAC. Eu vou deixar em DHCP. Ela já vai se conectar ao roteador local. Vai receber um número IP dele. Estou perfeito aqui. Vamos ver aqui em DHCP, Client List. É esse cara aqui. Deu o número 103. Perfeito. Via Web Browser. 192.168.35.103. Vamos lá. Senha JVC. Aqui, no Web Browser, no software da JVC. Aqui, eu vou tratar toda a parte de Overlay. Vamos fazer GC. Vamos fazer uma série de coisas nela. Aqui, eu dou Play em Clips. Aqui, tem uma coisa bacana, que eu vi o Remote. O Remote dela, olha que bacana. Você tem a condição aqui de mexer em Zoom, em Foco. Você tem todo um controle via software, via IP. Isso é muito bacana. Agora, o que eu queria mostrar? Aqui, eu vou tratar toda a parte de Overlay. Vamos fazer GC. Vamos fazer uma série de coisas nela. E o texto 2. Update. Aqui. Vamos dar um update e vamos cortar para a câmera. Pronto. Aqui ao lado, teria também o logo, que eu não carreguei. Está com o logo básico. Existe um pequeno software. Numa próxima live, eu passo para vocês. Na prática, você tem aqui um gerador de caracteres. Além de você streamar, você tem um gerador de caracteres disponível. Você controla a câmera. É muito bacana. Vamos mudar o GC. Vamos mudar o GC aqui para GYHM250UStreaming. Vamos cortar para a câmera aqui. A hora que eu der um update aqui, ela vai atualizar. Vamos cortar para o 7. Cortei. Update. Valeu. É muito tranquilo. Muito simples. Muito fácil. O que nós vamos fazer agora com essa gracinha? Nós vamos fazer um streaming. Literalmente, vamos fazer um streaming. Vamos criar aqui um pontinho de publicação no YouTube. Aqui, o meu canal que tem já quase 10 inscritos. Vem aqui. Vamos aqui dar um transmitir ao vivo. Uma nova transmissão. Streaming com JVC-HGY-HM250U, que você encontra na Sigma. Deixa eu colocar aqui, não listado, senão os meus 11 inscritos podem receber aí uma notificação sem necessidade, né? Que é apenas um teste. Criar streaming. Tá? Aqui eu já tenho o ponto de publicação certinho, né? Então, olha como é difícil aqui, ó. Tá? Veja aqui as opções de conexão. Poderiam ser via Ethernet, via celular, tá? Eu poderia fazer uma conexão através do meu celular e transmitir pela câmera. Poderia via Ethernet. Há adaptadores de Ethernet também. Live streaming. No server 1 aqui, eu vou falar que é um RTMP. E agora eu tenho aqui, ó. A URL e Stream Key, que eu vou pegar do meu... Minha URL. Vamos copiar e colar aqui na URL. Comand V. Maçã V, né? Vamos aqui, ó. Chave. Copio. Maçã V. Pronto. Vamos dar um save. Ó. Live streaming. Tá em off. Eu vou colocar aqui em on. Tá? Ó. Ela já começou a streamar. O YouTube já vai receber esse sinal. Olha que bonitinho. Já está aqui, ó. Clicando aqui em transmitir ao vivo. Estamos ao vivo. Olha aqui que bonitinho. Estamos ao vivo. Poderia... Ó, vamos copiar essa URL aqui. Vamos abusar um pouquinho da minha rede, ó. Mas estou aqui, ó. Ao vivo. Deixa eu dar um comand V. Aqui. Voilá. Aqui está a nossa transmissão ao vivo. Estou. Viu como é? Simples. Fácil. Tá? Aqui eu estou fazendo por Wi-Fi, mas poderia colocar um adaptador de rede, fazer via rede. Poderia ser um 3G aqui, um 4G. Isso. Convido vocês aí para virem aqui na Sigma conhecer essa gracinha aqui que já streama. Se não precisar fazer streaming, abaixo dela tem a 180. Maravilhosa. Maravilhosa. Hoje, pense bem se você, na hora de trocar a sua câmera, se já não é o momento de ir para uma 4K, especialmente quando a 4K custa menos ou igual a uma Full HD. Pense direitinho. Tá bom? Está convidado para vir aqui na Sigma conhecer essa gracinha. Que eu virei fã de carteirinha. É isso. Que eu virei fã de carteira.